Sofria com um sangramento incessante, tornou-se impura e partiu. Eu estava em busca do Messias, mas eu me perdi. Nesta terça, 8h45 da noite. Quem me tocou? A cura da hemorrágica. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E a dança de Salomé. Diga-me o que quer e eu realizarei o seu desejo. Capítulo Especial de Jesus. Capítulo Especial de Jesus.